Obrigado, mas vamos para a vitória. O Reginaldo que usou aqui, faltam 18 dias para a decisão da, creio em Deus, da renovação do nosso mandato. Eu quero agradecer a cada um de vocês que têm estado nessa caminhada. Não posso deixar de pedir a cada um de vocês, além do voto 15 nas urnas, o voto aos nossos candidatos a vereador, porque precisamos eleger juntos e mesmo a Câmara de Arnaldo Carmo dentro dos nossos 90 candidatos. É o que temos de cada um, mas vamos dar voto aos nossos candidatos a vereador. Muito nós temos feito, graças a Deus. Temos andado esses quatro cantos do nosso município de cabeça erguida, porque trabalhamos muito nesses três anos e oito meses. Fizemos muito, graças a Deus, em todo o nosso município. Durante todo esse tempo, os nossos adversários apontavam e diziam, não vai fazer isso, e Deus abençoou e nós fizemos. Não vai fazer aquilo, nós fizemos. A água não vai chegar no Ateado de Figueira. Chegou no Ateado de Figueira e já está hidrometrando cada casa naquela região. Não iria chegar no Morro da Coca-Cola e no Morro da Boa Vista. Os idrometes não chegaram nos morros. Os idrometes para a gente entrar pela piação. Fizemos inúmeras encostas nos nossos morros. Fizemos várias servidões, vários muros de arrimos. Estamos fazendo na Boa Vista, nesse lugar que eu disse aqui onde eu cresci, que nós prometemos que faríamos. Estamos fazendo uma organização com quadra de esporte, com grama sintética, com playground, com pista de skate e ainda com deck para visita ao turista. Nós estamos fazendo sim, não é nem um turista para os nossos irmãos, porque aqui nos irmãos, tanto da Boa Vista, como da Coca-Cola, tem cidadão trabalhador como você, tem cidadão nosso, cidadão livre, e nós queremos que os nossos turistas vão se empolgando com essa população. E nós temos a grata satisfação nos recebindo com calor, com oriá com essa população. E vamos retribuir, estamos fazendo postos de saúde novos, temos investido mais na nossa saúde e vamos melhorar assim para o próximo mandato. Já avançamos e temos assumido diante da população, que é o cargo do governo, mas nós temos melhorado e precisamos melhorar mais. E vamos fazer assim porque essa população merece. É o meu povo, são meus amigos, é a minha família que está errado no cabo. Até a próxima. E a minha família que está podendo conquistar nós, nós vamos pen intelligencial e até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí